Neste momento desafiador, temos certeza que podemos contar com o setor hortifrute brasileiro. Esta turma aí está pra lá de acostumada a enfrentar os desafios de quem depende da terra, do clima e do mercado. Um segmento que vai desde a agricultura familiar até grandes empresas, que exportam para o mundo e diversificam o cultivo de hortaliças, além de tornar o Brasil um dos maiores produtores mundiais de frutas. Obrigado, produtor de frutas, verduras e legumes, por levar até a nossa mesa os sabores do campo em todos os momentos. Nós, da FMC, vamos continuar levando soluções tecnológicas para uma produção sustentável. E você aí da cidade, cuide da sua saúde, consuma os alimentos produzidos na nossa terra, afinal, o nosso hortifrute é vida saudável e ajuda milhares de famílias que dependem da agricultura. Superação se conquista juntos.